Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games, trazendo mais um vídeo para vocês com mais um vídeo aqui em teste nos jogos antigos na resolução 4K. O game que eu trago para vocês desta vez é o Grid 2, como alguns pediram também, certo? Então aqui em opções, configuração gráfica que eu estou utilizando para vocês aqui. E moda de vídeo, a gente está em 4K, aqui tem o multisampling que eu deixei praticamente no CMA aqui, depois disso tem o MSA x 2, que isso aqui é quase impossível de estar se jogando, ainda mais em 4K a gente não precisa disso. Então eu deixei um multisampling normal, a gente pode estar até desativando, eu vou desativar para não ter nenhum tipo de problema com o Anti-Aliens, eu acho que não vai ter impacto algum, mas aqui a configuração a gente setou no Ultra já, beleza? Aqui qualidade avançada, não sei se tem mais coisas para se mexer aqui, deixa a conclusão de ambiente suave, sim. Vamos ativar tudo aqui praticamente, Ultra, Ultra, Auto, sim, sim, não sei o que é isso, vou deixar desligar esse blending avançado aqui. Sombras de fumaça seria o Fisex, alguma coisa assim, não sei, tá? Não tem como nem mudar aqui, olha, não deixa. Mas beleza, a única coisa que a gente alterou foi a conclusão de ambiente, vamos ver se ele consegue rodar nesta qualidade aqui o Grid 2, vamos lá. Bom, eu sou um pouco terrível em jogos de corrida, se eu fazer alguma anobada aí, me desculpem, certo? Mas galera, sinceramente a gente está em 98 FPS, 95 ali, eu vou bater em todo mundo mesmo, quero que se foda, fodeu, já morri, velho. Qual que volta aqui? Ah, a gente tem aqui o... é que nem... qual o jogo que tinha esse aqui? Era o Far's Horizon, né? Que tinha isso, é. Far's Horizon é muito bom também, velho, sinceramente. Aqui, cara, o carro derrapa pra cacete, eu não sei dar os drift, então... Bom, dá pra vocês verem ali no FPS, né, galera, eu deixei em cima do nome ali, ó, eu devia ter colocado o Riva Turner mais pra baixo, mas a gente está em torno de 96, 105 frames nessa qualidade aqui, certo? E o pai está chegando, hein? O pai está chegando. O pai vai ser passado, ele vai tomar aquela trombada aqui, porque o carro é sujo, o que não é sujo? Sai, filho, sai da minha cola, filho. Ah, o sujo. O cara também é sujo, velho. O pai está em primeiro, é isso mesmo? O cara está 5 segundos atrás do líder, pesa fundo. Estamos em primeiro aqui já. Não, eu vou bater, velho. Puta merda, calma, que os caras estão atrás ainda. Não tenha medo de diminuir a velocidade da entrada da sua luz, melhor do que rodar. Ó, 95, 80 e poucos, está indo bem, está indo bem. Só ter calma agora. O cara vai me passar, velho, o cara não vai me passar não, velho. Aqui é o mestre do drift, mano. O carrinho, o carrinho escroto que ele tem, né, velho. Parece um carrinho zoado pra caralho. Ah, velho, fodeu. Sai daqui, sai daqui, seu cachorro. Sai daqui. Caraca, dó. Foi demais. Está todo mundo delirando. E aí? Esse cara é quem, velho? Esse cara é o mestre, está vendo? A gente joga sujo, a gente ganha ainda. Espera só pra ver mesmo. O cara é um mito. Bom, galera, praticamente aí, ó, ficou em torno de... Nossa, tá, mil FPS ali no vídeo, velho. Bom, ficou em torno aí de, basicamente, 80, 105. Ficou muito bem nessa configuração, o grid 2, tá? Então, é um game que dá pra rodar tranquilamente, tá? Não tem problema algum de travada nem nada, tá? É basicamente isso. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem outros testes aí, postem nos comentários. Se vocês quiserem também com as outras placas de vídeo, com a 970, com a 760 também, que elas estão paradas aqui mesmo. Então, se quiser alguns jogos aí, tá? Por estar trazendo nelas também, pode estar postando nos comentários, certo? Então, espero que tenham gostado daquele like, se inscreve no canal pra ajudar. E até a próxima. Falou, um abraço, valeu!